Neste domingo, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Como forma de homenagear as mulheres que fazem parte do 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga, aconteceu na manhã de hoje o lanceamento do policiamento feminino, para reforçar a presença da mulher em todos os portfólios. É importante comemorar essa data do Dia das Mulheres. Inclusive, a mulher, desde quando entra na instituição, são 10% da vaga, o resto é masculino. E a nossa rotina, tanto é administrativa quanto também é operacional. No meu caso, eu trabalho na rua, na base comunitária móvel. É importante destacar que todos os portfólios, a policial feminina está presente. Sargento Josilaine explicou como foi seu ingresso na carreira militar, salientando que desde o início o treinamento foi o mesmo dos homens, quebrando o estigma da fragilidade da mulher. A mesma coisa que o policial masculino fazia, a policial feminina também tinha que fazer. Então é tratar de igual forma, até para poder já tirar essa impressão de que a policial feminina é mais frágil do que os homens, que a policial feminina dá conta do recado também. A policial feminina está em todos os destacamentos da polícia militar, demonstrando o preparo das mesmas. Porque ainda a policial feminina tem uma sensibilidade, contrato com as pessoas, com a comunidade, então isso é um fator positivo para a polícia militar de Minas Gerais. Sargento Josilaine deixou uma mensagem a todas as mulheres, destacando a força e o valor de cada uma para a sociedade. Somos apenas militares femininas, somos também mães, no meu caso sou mãe de uma menininha de dois anos e seis meses, dona de casa, esposa também de militar. Então a mulher é um ser muito, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a mulher dá conta sim, a mulher consegue trabalhar, ser dona de casa, mãe, profissional, e tudo 100%. A mulher é um indivíduo muito especial, que dá conta de todas as funções, e quem quiser ser militar ou quiser ser qualquer outro tipo de coisa, que às vezes na maior parte das funções é masculina, é o homem que faz, a mulher dá conta do recado. E tem a questão também, que já foi falado, da sensibilidade e do trato com a comunidade. Então a gente está aí para mostrar que as mulheres sim dão conta e estão aí para ajudar a comunidade.